Fala galera, beleza? Tinha Cade aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje vamos apostar aqui no Pick'n Challenge A gente tem os desafios aqui do Major Pra gente decidir quais equipes vão ter chance de passar pra próxima etapa do Major Lembrando que pra você apostar no Pick'n Challenge Você tem que comprar o passo aqui, o Catavista 2009 Vior Pass Que tá custando R$39,00 Que aí vocês compram Que aí vocês podem apostar no Major Lembrando que o Pick'n Challenge É só um dos desafios que a gente tem que completar Pra gente ganhar a medalha de diamante Lembrando que a gente comprando o Vior Pass A gente ganha a medalha de bronze E a gente pode upar ela pra prata, ouro e diamante Então pra gente completar Pra diamante teria que completar todos os desafios Pra gente upar pra prata são 5 E pra gente upar pra ouro são 7 E é o seguinte, sendo que 5 desafios A gente tem que assistir pelo menos uma partida em cada fase Assistir uma partida no Challenge, no Legends, nas quartas finais, nas semis e na final Você completando isso, você já ganha 5 pontos A gente já ganhou 1 ponto só ativando a moeda Então com isso a gente já garantiria a medalha de prata E a gente precisa acertar 5 palpites corretos na fase Challenge 5 palpites corretos na fase Legends 2 palpites corretos nas quartas finais 1 palpite correto nas semis e 1 palpite correto na grande final Se a gente acertar isso, também a gente fatura mais 1 ponto em cada categoria ganha Faturando a medalha de diamante Eu acho a medalha de diamante bem difícil Talvez, mais provável que a gente ganhe a de ouro Mas vamos tentar do mesmo jeito Bom, vamos escolher aqui os desafios Porque pra ganhar um dos desafios A gente tem que acertar 5 palpites corretos no Pick and Challenge Pra gente avançar a próxima fase Então a gente tem 3 categorias aqui que a gente pode escolher Quais equipes que vão ganhar de 3-0 Quais equipes que vão perder de 3-0 E quais serão as equipes que vão avançar restante no campeonato Pra isso a gente tem que ver os primeiros jogos A gente analisa os primeiros jogos A gente tem Renegades vs Vangar Fnatic vs Vice Tyloo vs Vitality Cloud9 vs Greyhound Ence vs Spirit G2 vs Vega Squadron Temos a Fúria vs Anip E a Moonstrike vs NRG Bom, sobre esses jogos Eu acho que a Vangar ganha da Renegades Fnatic ganha da Vice Vitality ganha da Tyloo A Cloud9 ganha da Greyhound Ence ganha da Spirit G2 vs Vega Squadron A G2 ganha Nip vs Fúria Eu acho que a Nip ganha Mas a Fúria pode até surpreender Mas eu acho que a Nip ganha E NRG vs Windstrike Eu acho que a NRG ganha Não faço A NRG é muito mais time que a Windstrike Bom, agora a gente tem que acertar pelo menos 5 palpites corretos Pra gente passar um dos desafios Primeiro desafio é de qual equipe vai ganhar de 3-0 Bom, eu acho que tem duas equipes prováveis Que pode ganhar de 3-0 Ou vai ser a Fnatic Ou a NRG Mas eu acho que a Fnatic Comparado aos jogadores Em si, não tô falando dos times Tô falando entre os jogadores Os nomes dos jogadores Eu acho que a Fnatic tem um pouquinho mais chance Porque tem vários jogadores Bastante destaques ali Mas a NRG Tem chance também Bastante Os jogadores também tão jogando muito da NRG Mas eu acho que a Fnatic Garante 3-0 Sobre que equipe que vai perder de 3-0 Temos duas equipes Temos a Greyhound Gaming E a Vice Gaming A Vice Gaming Se não me engano se classificou No terceiro lugar lá do Major Que era o último classificatório E a Greyhound Eu acho que foi em segundo Não foi? Então São duas equipes aqui Que se classificaram por pouco Mas eu acho que A Vice Por exemplo Ela ganhou de time forte Na última fase do campeonato Por exemplo North Então Eu acho que é um time Um pouco mais preparado Já que tá ganhando Um monte de bons times Apesar que a Greyhound Gaming Se classificou de uma fase Bem melhor Comparada a Vice Ela não pegou times fracos Então eu acho que a Greyhound Não está tão preparada assim Pelo menos eu não vi Ela tão preparada assim Para esses jogos Então eu acho que Eles tem mais chance De perder de 3-0 Sobre as outras equipes Que vão passar Temos algumas aqui Quase garantidas NRG Acho bem fácil Eles vencerem O que mais? Temos a Nip Temos a Ancy Temos a Cloud9 Acho que essas são equipes Bem provável Que vão se classificar Eu diria que uns 80 75% de chance De se classificar É bem difícil A não ser que aconteça Uma Zebra bem grande Nesse torneio Mas o que não é muito difícil Acontecer em Major Mas eu acho que Pouco provável Temos a Vitality Também tem bastante chance Sobre os dois últimos Eu acho que a Fúria Vai se classificar sim É um time BR E tem bastante chance sim De se classificar Para a próxima fase Vamos ver Como eles vão se sair E sobre a última vaga Tem dois times Eu acho que em potencial Talvez três Tem a G2 A Vanguard E a Renegades Cara Eu acho que a Renegades Não Eu acho que é mais fácil G2 e Vanguard Sobre isso Eu acho que a G2 Se classifica Não Tipo Cara Eu estou na dúvida Que eu acho que a Vanguard Vai se classificar Só que é o seguinte A Vanguard Eu acho que está jogando Os jogos melhores De um pouco Que a G2 Mas só que a G2 Tem jogadores muito bons Por exemplo Que a G2 Então eu acho difícil Vários jogadores bons Da G2 Não se classificar Entre os dezesseis primeiros Né Eu acho bem difícil Eu acho que eu vou na G2 Eu acho que comparado A dos jogadores Eles estão Um pouco melhor Mas a Vanguard Não está de bobeira Também não Então bom São esses meus palpites Tá Quem vai ganhar de 3 a 0 Vai ser a Fnatic Perder de 3 a 0 Vai ser a Greyhound E as outras equipes Que vão se classificar Vão ser a NRG Nip Ence Cloud9 Vitality Fúria E G2 Então esses são meus palpites Então vou atualizar aqui Minhas escolhas E é isso Então é isso galera Esse foram os meus palpites Para o Major Espero que vocês tenham gostado Tá Deixe também nos comentários Aí embaixo Quais são os seus palpites Tá Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei E de seguir aqui o canal Para não perder outros vídeos Como esse É isso galera Valeu Até a próxima E fui